Beleza galera, Reginaldo aqui, viajei 4 horas de ônibus e 1 hora e 20 de avião para chegar no Rio de Janeiro para fazer esse curso de Steel Frame com loucos por drywall e Steel na veia mas valeu super a pena, o curso foi show de bola agradeço a todos que estavam presentes lá, me trataram super bem, fui super bem recebido aí pelos colegas e a gente se divertiu muito, a gente aprendeu bastante coisa peço desculpa aí pelo vídeo um pouco longo, porque gravei bastante conteúdo, então fiz uma edição um pouco grande e já dá aquele joinha aí, porque deu bastante trabalho para gravar e editar esse vídeo espero que vocês gostem dos melhores momentos do curso e quero agradecer toda a galera aí que ajudou na vaquinha para mim estar fazendo essa viagem obrigado aí, o nome de todos está aqui na descrição do vídeo um abraço aí, fica com o vídeo até o final que está muito legal, um abração tamo junto aí galera bom dia! bom dia! bom dia! o que é todo dia? é compartilhar conhecimento absorver conhecimento de vocês e dividir um pouco de tudo que eu conquistei até hoje Steel bom dia! bom dia! é só aprender com os melhores, eu sei que os melhores estão aqui bom dia! bom dia! A intenção é aprender com os mestres que estão aqui hoje e buscar um companheiro de todos. Música A diferença é do Romaneio, é a leitura dos painéis. Ele vai chegar que nem um feixe de montante, feixe de canaleta para a gente. Não vai conseguir sair tirando um por um e contando. Mas ali vai ter um código identificado, por exemplo, aquele azul lá é um código. Então aquele pacote ali vai estar no feixe, aí vocês vão pegar o quê? Você vai pegar o Romaneio, que é um caderno. Vamos lá, vou pular aqui na frente. É isso daqui, ó. É uma listagem de toda a obra, está tudo aqui. O que é que significa? Aqui a gente tem lista por lista de painel. Entendeu? Concretando ele assim, e essa questão da reação do aço com o concreto. Não. Aqui vai ficar tranquilo. Ele só não pode ter contato com oxigênio. É a mesma coisa que o aço de qualquer estrutura de concreto armado. O parafuso certo para o USB e o parafuso certo para a placa cimentista. Você viu como que são diferentes? Isso daqui foi uma prova para vocês verem, que não pode ficar misturando. Aqui está o radier, ó. O radier, certo? O que é que eu preciso? Está me mostrando o detalhamento do rebaixo. O que é que eu tenho que utilizar? Primeiramente, que nem eu te falei, a banda acústica. Então a gente coloca embaixo no aço. Vocês podem colocar no perímetro, mas ele até a cola, vocês podem colocar direto. Está bom? Direto no aço. Aqui é o montante. Nesse caso aqui, o montante tem que transpassar um centímetro. Está vendo? Aqui eu não sei se eles encostaram. Está bom? Ele transpassa um centímetro do radier. Ele não fica faceado. Está bom? Vou te falar. É, ele passa um centímetro para cá do radier. Esse daqui é o USB de 18, o Home Plus. Ele tem o quê? Esses encaixes que ele vai, o macho e a fêmea. Está vendo? Esse lado aqui é a fêmea, tá? E o lado de baixo é o macho. Ele vai se encaixar um dentro do outro. Isso tudo intercalado. Onde que ele vai ser colocado? Em cima dessas trelicias. Cruzadas, tá? Não vai seguir no mesmo sentido. Para você fazer a amarração. Resumindo, tem que estar intercalado igualmente a modulação do chão, tá? Amarrações. E respeitando a dilatação de três milímetros. Vocês não podem encostar ele, tá? Porque se também sofrer algum abalo de movimentação, vai estourar os seus pisos. Resumindo, vocês podem utilizar esse USB ou o painel UOL, mezanino. Aquele que já vem com cimento. Uma lâmina de cimento e madeira. Tem vários tamanhos. De quatro, cinco, seis. Várias espessuras, tá? Eu vou começar com o USB de 60 centímetros aqui no chão, tá? Porque depois eu vou começar com a cimentícia a 1,20. Então já vou amarrar, tá bom? Tanto para o aço, aço e membrana e cimentícia, como aço, membrana e USB. A utilização dela é muito importante. Resumindo, ela tem um lado certo de se instalar, tá? Esse lado azul é o que fica externo. E o lado branco é o que vai ficar com a parede pra dentro, tá bom? E o lado branco é o que vai ficar com a parede pra dentro. E o lado branco é o que vai ficar com a parede pra dentro. E o lado branco é o que vai ficar com a parede pra dentro. Esse tipo de tratamento. Quer dizer, esse fabricante já tem esse sistema completo, que é o Base Coat, que já serve também para o tratamento de junta, tá? Olha o nome aqui, tá bom? Que é o tratamento aqui do sistema deles completo de cimentícia pro forte, que é essa placa que a gente está utilizando. A gente tem que utilizar o próprio, pra ter garantia, com indicação do fabricante, ó. Ó, senti que a massa tá boa. Ela não tá caindo, ó. Não tá fácil, não tá molenga, ela tá boa. Ela não pode tá dura. Se eu passar aqui, eu forçar, eu senti que eu tô forçando, ela não tá bem batida, entendeu? Ó, e tá saindo fácil da ferramenta. Então ela tá boa, ela tá dando a aderência certa. Ó, isso daqui, ó. Essa é a maior importância. Bater, por quê? Porque ela tem que penetrar lá e grudar na membrana. Meia, 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 fita, tá? Os mesmos dois centímetros de espaço ali da borda, que ali vai entrar a cantoneira. É, vai entrar a cantoneira, exatamente. Um lado primeiro, e vou cobrir ela, não vou deixar na frente. Posso fazer isso com a espada ou com a desempenadeira. E vou falar. E aí 25 Leandro da Silva Barbota Puta ver Cadê porra? Foi eu? Foi eu? Foi eu? Tá acreditando? Sou eu? Vinte! Vá moleque! Aê moleque! Aê! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri